Bom dia, São Lourenço da Serra! Eu quero ser muito grato ao seu trabalho, que todos os meses me liga dando notícia boa para São Lourenço, que não para um minuto e um dia de lutar em Brasília para que São Lourenço cresça. Obrigado por muito. Obrigado você, Ari. Quero cumprimentar aqui também toda a população de São Lourenço da Serra e dizer que o Ari, um parceiro meu filho, não de agora, mas de muito tempo, e agora prefeito da cidade, mas estamos mais juntos ainda porque temos procurado em Brasília ajudar a cidade, o recurso que a gente consegue lá. Nos próximos dias eu vou anunciar aqui para São Lourenço um grande volume de recurso para mudar muito a vida da cidade, mas hoje quero parabenizar pelo aniversário da cidade, pelo trabalho que você vem fazendo, pelo seu dinamismo de estar correndo para lá e para cá, atrás de recurso para a cidade e dizer que eu quero continuar em Brasília defendendo os interesses do povo de São Lourenço. Parabéns. Se depender de São Lourenço vai continuar lá por muitos anos. Obrigado. Obrigado Colin. Um abraço. Com solidariedade a gente muda o Brasil.